Minha mulher na prática, embora não seja ainda por lei, então tem que me honrar! William George Zane Jr. é mais conhecido como Billy Zane, famoso por interpretar Kiri Walker, o fantasma, herói dos quadrinhos, e Cal Oakley, o vilão do filme Titanic, está chocando o mundo. Nascido em Chicago, Illinois, filho de Thalia e William George Zane, ambos os quais eram atores amadores e fundadores de uma escola para técnicos de medicina. Seus pais são gregos, e o sobrenome original de sua família, Zanetakos, foi americanizado para Zane por seus pais, que também o criaram na igreja ortodoxa grega. Zane cresceu em uma família multicultural, o que o ajudou a se tornar fluente em vários idiomas, incluindo grego, francês e árabe. Ele tem uma irmã mais velha, Lisa Zane, que é atriz. Foi casado com a atriz Lisa Collins, em 1989, até que o casal se divorciou em 1995. Ele também foi casado um tempo com a atriz chilena, Leonor Varela, sua coestrela em 1999 no telefilme Cleópatra. Zane foi noivo da modelo e atriz britânica, Kelly Brook, que ele conheceu quando estrelou com ela no filme Survival Island, também conhecido como 3. Eles se separaram em abril de 2008 e voltaram novamente pouco tempo depois, terminando o relacionamento em agosto de 2008. Billy Zane é casado com a modelo Candice Neal desde 2010. Eles têm duas filhas, Ava Caterine Zane e Gia Zane. Sua primeira aparição no cinema foi no clássico de 1985, De Volta para o Futuro, onde era um dos comparsas de Biff Tunning. O ator também participaria do segundo filme, em 89. Mas Titanic é sem dúvidas o cartão de visitas desse talentoso ator, e mais de 20 anos após a estreia de Titanic. O ator não aparece mais em grandes produções de Hollywood, ao contrário de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. A verdade é que antes mesmo de trabalhar no filme, Billy já havia participado de grandes produções. O ator atuou em De Volta para o Futuro 1 e 2, e também foi a estrela de O Fantasma, em 96. Sua carreira também é marcada pela atuação no filme Terror a Bordo, de 89, e a série Twin Peaks, de 91. Mas por que Billy Zane vem chocando o mundo? Assim como o ator Brendan Fraser conseguiu após diversos problemas pessoais reerguer a sua carreira, parece que agora é a vez de Billy Zane. Isso porque o ator vem aparecendo de maneira impressionante e vem chocando o mundo com sua caracterização na pele do ator Marlon Brando. Com uma semelhança impressionante, o ator mostra todo o seu talento e dedicação ao papel, prometendo uma atuação memorável. A expectativa dos fãs só aumenta com essas primeiras imagens reveladas. Zane interpretará o ator lendário no filme Waltzing with Brando, uma cinebiografia que narra como Brando e o arquiteto Bernard Judy criaram um refúgio ecológico em uma ilha do sul do Pacífico. A sinopse oficial do filme diz, o astro de cinema Marlon Brando recruta um arquiteto de Los Angeles para construir o primeiro refúgio ecologicamente perfeito do mundo em uma pequena ilha desabitada no Taiti. O filme, que já está em fase de pós-produção, ainda não tem uma data prevista de estreia. Hoje, aos 58 anos, esperamos que Billy Zane possa retornar nesse filme em grande estilo. O ator também se dedica à profissão de artista plástico, exibindo seus trabalhos em algumas exposições pelo mundo. E você, lembra de mais algum trabalho de Billy Zane? E qual deles você mais gostou? Comenta aí, deixe seu like, e se inscreva no canal Matheus Aguiar Rede Share de Play Downloads, ativando o sino de notificações, um forte abraço, e não deixe de ajudar o povo gaúcho, em paraquendoar.com.br, fique com Deus! E aí